Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Boa tarde, Jardim 2, tudo bem com vocês hoje? Como que vocês estão? Todo mundo legal? Todo mundo ativo? Prontinho para mais uma videoaula? Mesmo? Que coisa boa! Então vamos lá, né? Da início, hoje, dia 24 de setembro de 2020, hoje é quinta-feira. Isso mesmo, Jardim 2, quinta-feira, está terminando a semana já. Bom, então vamos lá, da início, hoje, nas nossas videoaulas, ok? Então vamos lá. Por favor, pega seu livrinho, esse aqui, ó, Natureza e Sociedade, tá bom? Vamos pegar esse livrinho aqui para a gente trabalhar nele hoje. Isso. E vamos lá na página 131 e nós vamos trabalhar até a página 134, tá bom? É tranquilo, faz sim. Vocês vão fazer com maior capricho, maior tranquilidade, ok? Então vamos lá. Jardim 2, página 131. Os animais e suas utilidades. Olha só! Nós vamos aprender hoje sobre os animais que são úteis para o homem, que nos servimos, aqueles animais que nos produzem alimento, ok? Então vamos dar uma olhadinha aí na sua página 131, ó. Dá uma olhadinha para a gente ver o que que tem. Animais úteis são aqueles que proporcionam benefício ao homem. Tá vendo? Benefício ao homem. Exemplo. Olha aí na sua página, tem um exemplo aí, ó. Dá uma olhadinha, ó. A abelha nos fornece o mel. Isso mesmo, Jardim 2. A abelha, ela traz aquele mel gostoso, né? Quem gosta de mel? Eu gosto. A ovelha nos traz a lã. É, a lã, ela vem da ovelha. A vaca nos fornece o leite, a carne e o couro. Olha aí, Jardim 2. Tá vendo que a vaca nos fornece? O cavalo nos garante o transporte. É, tem muita gente que anda de cavalo nas fazendas aí, sabia? E é muito bom, né? Antigamente, não tinha carro. Muito, muito tempo atrás, eram os cavalos que faziam o transporte das pessoas de um lugar para o outro. Sabia? Pois é. Continuando. Vamos lá na nossa página 132 agora, ó. Dá uma olhadinha aí no seu livro, ó. A abelha é um animal útil. Ela é. Ela é útil para nossas vidas. Ela traz aquele mel saboroso, né? Indique o caminho aí, ó. Dá uma olhadinha aí para você ver a sua abelha. Ela precisa chegar nessa vasilha de mel, tá vendo? Ajuda ela a chegar na vasilha de mel. Pega ela aí, o camisinho, ó, e vai e pinta. Pode pintar ou então pode pegar o seu lápis de escrever e faça o camisinho dela até chegar aí na vasilha do mel, tá bom? Continuando. Página 133, ó. Vamos lá. A vaca é amiga do homem. Olha só. Circule os produtos que ela nos fornece. Qual o produto desses aí que você acha que a vaca nos fornece? Dá uma olhadinha aí. Você acha que é o leite? Hã? Você acha que é? É, professora. Então, circula aí essa vasilha de leite aí para a professora. Você acha que é o... A carne? É, professora. É a carne. Então, circula a carne. Você acha que é esse couro que está aí? Sim! Então, você circula ele também. E esse novelo de lã? Não, professora. A lã vem da ovelha. Então, não circula o novelo, tá bom? Olha, logo abaixo aí. Tem aí, ó. Co, co, co. É o som que ela produz. Come milho. Tem o corpo coberto de penas. Põe ovos. E sua carne é uma delícia. Tá vendo? Quem que é? Vocês conseguiram adivinhar quem que é? Desenhe e pinte ovinhos perto da galinha. Isso mesmo. É a galinha. O que você vai fazer aí? Você vai desenhar ovos perto dela, tá bom? Vários ovinhos aí, ok? Tudo bem? Agora, tá conseguindo entender? Muito bom. Então, vamos lá para a nossa página 134. É, animais nocivos. Como assim, professora Cristiana? É, animais que são nocivos ao homem, aos animais e também, alguns animais, né? E também as plantas, plantação, sabia? A formiga, ela é uma delas, sabia? Ela come as plantinhas, ela ferrou os seres humanos. A barata também é, sabiam? Pois é, vamos lá da continuidade. Ó, os animais nocivos prejudicam os seres humanos, aí viu? E as plantações. A formiga mesmo, pequenina, pode prejudicar uma plantação. Uma plantação, tá vendo? Encontre o caminho que ela, encontre o caminho que leva a formiga ao formigueiro. Dá uma olhada aí na sua formiga aí, na sua página 134. Tem uma formiguinha que está perdida e ela precisa chegar lá na sua casinha, no seu formigueiro. E aí, o que você vai fazer? Você vai ajudar ela a chegar no formigueiro. Você vai olhar qual desses caminhos aí, ó, que dá certinho lá no formigueiro dela, tá bom? E aí, você vai pegar o seu lápis e vai começar a circular. Ou vai começar a fazer o caminho até chegar no formigueiro, ok? Conseguir entender? Tudo ok? Beleza? Então, tá bom. Então, faça a sua tarefinha aí com capricho, com carinho, com amor, tá bom? E até a nossa próxima videoaula, ok? Amanhã nossa aula será no Zoom, tá bom? Tchau, tchau. Beijão.